A manutenção de um carro exige sempre atenção e investimento, principalmente em itens básicos de segurança. No caso dos pneus, existe a opção dos chamados recondicionados. Mas será que eles são seguros? Vamos ver na reportagem. Quando o assunto é pneu, a olho nu, mal se consegue ver a diferença entre um e outro. Mas quando se fala em recauchotado, é bom ficar esperto. O pneu recauchotado só se troca a bandagem do pneu. A lateral e o aro do pneu se mantém o que era original. Então quer dizer, ele é colado a bandagem, a parte que entra em contato com o solo, é colada uma bandagem nova nesse pneu, o que ela pode se desgastar, pode se desgastar muito prematuro e pode se soltar, ocorrendo algum acidente com o calor do asfalto, com velocidade, temperatura, uma freada brusca, ele acaba se deformando. Essa não é aconselhado. Outro risco é comprar o pneu riscado. Aqui é a área de fuga da água, para não existir a rodoplanagem, tem que ter esses riscos. Quando o pneu está bem gasto, chama meia-vida e tal, essa área de fuga já diminuiu. Você olhando o pneu, você vai entender que isso aqui vai estar bem fininho. O riscado é um aparelho que a pessoa tem, onde ela vai queimando o pneu, vai derretando a borracha e vai aumentando a profundidade novamente, para dar o aspecto de um pneu novo. O que acontece? Além de a borracha já estar bem gasta, você diminui muito a quantidade de borracha até a lona do pneu, onde sua segurança nesse momento é nula. Mesmo com o pneu certo, na hora da manutenção é preciso ficar atento a outros detalhes. Mas aí há outros tipos de dúvidas também em relação aos pneus. Por isso viemos até essa oficina conversar com o Tirson, para saber, por exemplo, o seguinte, Tirson, quando é o momento certo de se trocar o pneu? Então, todo pneu tem um índice de segurança, que se chama TWI, que eu estou te mostrando aqui. Quando chega nesse limite, daqui para baixo, ele tem 1,6 milímetro de borracha. Então, isso aqui, todo pneu novo, ele vem com esse limite de segurança. Aqui é um pneu novo, para você ter uma ideia. Vendo aqui, esse pneu novo aqui, ele tem por volta de 6 milímetros a 7 milímetros de borracha. Então, ele tem todos os pneus que têm essa marcação. Chegou aqui nessa marcação, substituiu o pneu. Que aí evita um pneu desse jeito, evita uma derrapagem, né, de um pneu, tá? E uma coplanagem, dependendo do tipo de... Na estrada, né, quando a pessoa está andando, tudo, é meio perigoso. A calibragem também é fundamental, pois aumenta a vida útil do pneu. Sempre calibrar o pneu com ele frio, tá? E a cada 15 dias é bom sempre fazer essa calibragem, que ela dá mais vida ao pneu. A escolha correta e a manutenção ideal é a garantia de dirigir com segurança e evitar cenas como essa.